Com a reforma do Verdão realizada através da Olimpia Ui, o ginásio pôde receber em grande estilo o campeonato Taça Brasil de Futsal Feminino Sub-17 da segunda divisão. Os times dos outros estados ficaram encantados com a estrutura. A gente já costuma jogar ginásio com no máximo 4 mil pessoas, vem para o ginásio que cabe 10 mil pessoas com cadeira, com espaço 40 por 20, muito bacana o ginásio aqui. Eu senti uma quadra melhor que lá na Jequié, onde nós moramos, não tem um ginásio desse. Nesta terça-feira a disputa ficou entre Trem Desportivo do Amapá contra Fluminense do Rio de Janeiro, IFP do Piauí contra Rocket Power de Sergipe e Jequié da Bahia contra Ajax do Piauí. No primeiro jogo deu Fluminense 9 a 2. No segundo o IFP não deu mole e venceu o Rocket Power, placar 7 a 2. A gente estava sem sair, aí depois o professor foi mudando o time para a gente ir fazendo rodízio, movimentação para elas poderem se perder e nós podermos ter espaço para fazer o gol. Na terceira partida a vitória foi para o Jequié, 5 a 1 em cima do Ajax. Esta foi a segunda rodada do campeonato que segue até domingo. O time que vencer esta fase pode sim sonhar com a primeira divisão. E isto é o que está fazendo o grupo de jogadoras do estado do Piauí, que também já está de olho na Olimpiaui, que acontece de 16 a 26 de agosto. Foi uma experiência muito boa, primeiramente. A gente não foi campeã, mas foi vice, foi um ótimo jogo, foi contra uma parceira nossa, mas foi muito boa, uma experiência muito boa e nesse ano eu estou de novo. É mais difícil mulher jogar futsal do que futebol de campo, então é bom esse apoio. Olimpiaui, dia 16, quinta-feira da semana que vem, no aniversário dos 160 anos de Teresina, a abertura ao vivo da Olimpiaui 2012.